Olá, chamo-me Eva Lamarão, sou apresentadora de televisão e queria muito falar-vos um pouquinho do meu livro A Meio Caminho, que está disponível nas livrarias e que é um livro que para mim faz todo o sentido sair para quem me acompanha e chegar ao público neste momento em que sinto que estou numa fase tranquila de aceitação e pronta para falar-vos um pouquinho da minha história, quebrar estigmas e dar a conhecer uma pessoa além daquela, muito além daquela que conhecem das redes sociais, da televisão, do que é escrito nas revistas. Logo aqui na capa, este livro diz o que é que é este relato, esta narrativa que eu falo, que é uma viagem sem mapa pelas experiências, memórias e aprendizagens de uma menina que se construiu mulher e para mim é muito especial este livro, porque é muito difícil falar de mim e sobretudo é muito difícil baixar os muros que eu tenho levantados há muitos anos e que me protegem a mim de certa maneira e a minha família. E falar abertamente de muitas das vivências, algumas que me tornaram um sorriso mais brilhante, outras que o tornaram mais tímido ou o apagaram, mas achei que era importante fazê-lo porque estaria a dar também o exemplo e a mostrar a tantas outras raparigas que me acompanham com sonhos, mulheres também a meio caminho e até homens que me admiram, que eu sou igual a todos eles, tantas outras mulheres, tantas outras jovens e que sobreviviam a essas fases boas e menos boas e que estou aqui pronta para continuar ainda mais meio caminho. E para este prefácio eu convidei uma pessoa muito especial, que é muito especial, não porque sejamos amigas de longa data, mas porque é uma mulher que eu admiro, que é a Clara de Sousa. Eu admiro como tantos de nós admiramos, como jornalista, como profissional que conhecemos e que entra nas nossas casas a dar as notícias trágicas, infelizmente, nos últimos tempos, mas que nos informa. E informa-nos de uma forma corajosa, com confiança, com garra, mas sobretudo porque a Clara de Sousa é uma mulher com uma sensibilidade que eu fui percebendo muito semelhante à minha ao longo dos tempos. Nós cruzávamos nos corredores da SIC e tínhamos uma relação de cordialidade, de simpatia, nunca de grande profundidade, ela pouco conhecia de mim, ou melhor, ela não conhecia a minha história, não conhecia muitos dos relatos que eu partilho aqui no livro, mas ainda assim eu achei que ela fazia sentido, é claro, escrever este prefácio. Também porque temos um grande amigo em comum, que é o Lionel Simões, que começou por ser o meu cabeleireiro e ao longo dos anos tornou-se um grande amigo e a Clara partilha também desta amizade com o Lionel, que foi também determinante para esta minha escolha na Clara, escrever o prefácio e que depois ela acabou por aceitar e que me deixou muito honrada. Porque o Lionel é uma pessoa muito sensível e quem o conhece entende aquilo que eu estou a dizer. E só uma pessoa com uma sensibilidade semelhante poderia ter esta partilha de amizade com o Lionel, que é a mesma que eu tenho. Portanto, em algum ponto desta sensibilidade eu e a Clara nos encontramos e então eu achei que fazia sentido ela escrever este prefácio. E quando eu falo da sensibilidade não falo da parte emocional, uma pessoa sensível poderá ser interpretada como uma pessoa mais frágil emocionalmente, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com esta capacidade de entender o outro, esta capacidade de olhar o outro, de ajudar o outro, de estar ali para o outro e partilhamos desta sensibilidade até por esta amizade em comum. Para além daquilo que eu já referi, da Clara ser a profissional que é, a mulher de coragem e de garra, que também tem tanta história lá atrás que é desconhecida do público, será dela, mas que transparece uma mulher de muita garra, que é isso que eu também admiro. E, portanto, ela escreveu este prefácio e eu não estava à espera que ela, aliás, estava à espera que ela a aceitasse de certa maneira, porque sei que ela é uma mulher muito generosa, mas se não aceitasse eu entenderia, logicamente, porque afinal temos uma relação muito profunda e ela é uma mulher muito ocupada e poderia simplesmente não ter tempo para escrever, mas o que é certo é que ao fim de poucos minutos, que eu lhe mandei a mensagem a fazer o convite, ela aceitou e deixou-me muito feliz. E então, aqui na contracapa do livro, aparece logo um excerto deste prefácio que eu quero ler-vos e que, desde logo, mostra como este prefácio também é especial e como ela também é especial. E que diz assim, Eis que a Iva, que tantas vezes desejou ser invisível, é hoje um rosto bem conhecido dos portugueses e um ícone de beleza e bom gosto. Eis que a Iva, mulher delicada e sensível por natureza, encontrou forças nos momentos decisivos e nunca desistiu de ir à luta para testar os seus limites e as suas capacidades. Está, como diz, a meio caminho, cada vez mais confiante a fazer o que a deixa feliz, a cumprir o sonho. E é isso mesmo, é um excerto daquilo que é o livro, que não é só um livro de memórias, como à partida se pode entender, ou de partilha de fotografias ou de vivências. É sobretudo, e é aí que eu quero mesmo dar ênfase, é sobretudo um livro que passa uma mensagem muito clara que tem a ver com a imagem, com os estigmas que se vão criando ao longo dos anos em relação a uma imagem, à minha imagem, e que não mostra de todo a pessoa que eu sou. Porque nós hoje vivemos numa época de redes sociais em que facilmente se dá opinião, em que facilmente se julga, se aponta o dedo, e se imagina toda uma personalidade e comportamento de uma pessoa julgando a imagem, uma fotografia que é partilhada. E a verdade é que uma imagem, uma fotografia, não conta a nossa história, está longe disso. E eu vivi muito o estigma da imagem, desde a infância, com o bullying, que eu não chamo bullying porque fiquei em paz com isso, porque eu entendo que as crianças, em certa idade, brinquem ou gozem umas com as outras, faz parte do crescimento, eu acho que todos nós passamos por esta fase. Mas não o chamo bullying, não porque não me tenha magoado, porque magoou, mas porque soube dar a volta pela estrutura familiar que tinha, conseguiu ultrapassar os comentários cruéis, por vezes maldosos, sem noção, no sentido em que muitas vezes as crianças dizem coisas ou fazem coisas, que não têm a noção da forma como isso poderá afetar a outra criança ou outra pessoa que está a ser alvo dessas mesmas palavras. Mas sofri na infância, mas também noutras fases, como na faculdade, em que o facto de ter determinada imagem todo dava as minhas capacidades, se calhar cognitivas ou a minha capacidade mental, digamos assim, para conseguir ter uma prestação tão válida como qualquer outro colega que estava ali também e sobretudo a 100% para desempenhar as tarefas académicas, já que eu naquela fase estudava também ao mesmo tempo, porque tinha que o fazer, como se calhar tantos outros estudantes fazem, para conseguir pagar os meus estudos. Mas o facto de estar na moda e de viver da minha imagem, de certa maneira, todo dava as minhas capacidades, as possíveis capacidades intelectuais. Então eu sentia e vivenciei que tinha que me provar muito mais do que qualquer outro colega, como eu disse. Mas mais uma vez isso não foi traumatizante, porque sempre tive a família ali a apoiar. Mas é um caminho que, ou é uma fase que foi mais difícil talvez, e que não tenho porquê esconder, porque acho que é importante falar destas questões e de tudo isto que eu passei depois, mais tarde, e numa fase muito recente, e até mesmo agora. Continuo com o rótulo, ou continuava com o rótulo, de uma rapariga bonita, que começou na televisão com um determinado tipo de programas, e que era muito estigmatizada também por isso. E acabava por ser limitativo, de certa maneira, porque as pessoas viviam de determinada maneira. Muitas vezes, até pelo que eu partilhava nas redes sociais, que era muito de roupas, de sítios onde eu estava. Enfim, eu nunca fui muito profunda naquilo que eu partilhava nas redes sociais, até porque falar de mim, uma vez mais, sempre foi difícil. E então, isto também era uma forma de eu me proteger. E este estigma da imagem foi-me acompanhando ao longo dos tempos. Uma vez mais recentemente, por eu não me expor e não me mostrar de forma mais expressiva, fazia com que muitas vezes fosse mal interpretada, uma vez mais, e fosse julgada facilmente. Ou porque era arrogante, ou porque tinha vergonha da minha família, ou porque tinha mania. Enfim, uma série de julgamentos que facilmente se faz, sem conhecer a história, sem conhecer o caminho da pessoa. E, portanto, eu achei que este era o momento de abrir a minha história e de contar que o patinho feio viveu em mim durante muitos anos. E que o patinho feio não tem nada a ver com o facto de ser bonita e de transmitir a segurança que as pessoas veem, porque isso é quase uma capa que eu visto e que faz com que tenha força para continuar o meu caminho e para chegar onde eu cheguei hoje. Mas as pessoas não conhecem o que está lá atrás, não conhecem o que se vive quando a câmara desliga, ou o que se vive entre quatro paredes, que é o que tantas outras mulheres vivem, e raparigas, e até homens. E hoje mais, porque hoje vivemos um tempo de incertezas, não é? Em que estamos mais tristes, estamos mais frustrados, porque vivemos livres, mas com uma liberdade condicionada. E que eu entendo que hoje todos estejamos um pouco mais tristes e que a vontade é de criticar, mas é importante que também nos saibamos colocar no lugar do outro e é importante percebermos o porquê das atitudes do outro. E esta questão da empatia e da compaixão, eu falo também num livro, porque hoje eu entendo como isto é tão importante e só esta empatia e esta compaixão me fez estar em paz e aceitar tantas destas coisas que eu vivia ao longo do tempo e que me construíram. E eu vou contar então aqui uma passagem do livro, depois gostava muito que lessem e que me dessem opinião nas minhas redes, nas minhas plataformas digitais, porque esta é uma história muito pessoal, como eu disse, mas que de certa maneira é uma forma de eu vos agradecer todo o carinho que tiveram para comigo ao longo dos anos, porque este caminho não é só feito de críticas, também é feito de elogios e portanto eu achei que devia mostrar-me para vocês desta forma. E então vou contar um bocadinho desta passagem do livro, que começa com Aos olhos dos outros fui sempre a menina certinha. Nunca fui fã de noitadas, nunca tive o hábito de fumar ou beber e das poucas vezes que provei um gin, passei tão mal que enquanto me lembrar dificilmente voltarei a repetir. Penso que a maior loucura que cometi na adolescência foi ficar até de manhã na discoteca sem avisar a minha mãe e ela ficou tão preocupada que me senti pessimamente durante muito, muito tempo. Não posso dizer que a idade me tenha mudado muito. Continuo a ser profundamente disciplinada a seguir as regras com rigor e os horários, só que hoje aceito e respeito-me como sou. Quando era mais nova, era sempre definida como a bem comportada, aquela que dificilmente quebrava as regras. E se para alguns isso poderia ser uma virtude, eu o via como um dos meus pontos fracos. Quando me criticavam por ser tão correta, muitas vezes, em tom de gozo, sentia uma enorme vontade de ser mais rebelde, de mostrar que não era bem assim como diziam, que podia ser bem comportada, mas que era também muito mais do que isso. Acima de tudo, não queria passar por tontinha. Lembro-me da tarde em que, na praia do furador, os meus amigos decidiram desafiar-me a entrar nas ondas revoltas. A bandeira estava amarela e eu sabia bem o que isso significava. Não tens coragem para mergulhar nestas ondas, és uma medricas. As palavras atingiam-me como agulhas, a picar-me constantemente. De repente, levantei-me da areia, certa de que estava a cometer uma enorme estupidez, e caminhei com a maior confiança que era capaz de simular. A água gelava-me os ossos à medida que entrava no mar, onda após onda. Pensei que poderia avançar só mais um pouco, só para o escalar definitivamente. Foi então que, de repente, uma onda me puxou com mais força para dentro. Percebi que estava a ser arrastada pela força da arrebentação. Conheci aquela praia demasiado bem. Mergulhei tão fundo quanto possível e regressei à superfície para respirar, mas sabia que logo de imediato teria de voltar a mergulhar, para não ser arrastada pela força da corrente. Sentia a minha barriga a roçar na areia do fundo do mar, e ainda assim continuava a ser sugada pela força da arrebentação. Não tinha controle na situação. O meu coração bombeava desenfriado com o esforço e o medo. Forcei-me a parar. Percebi que tinha de respeitar a força da natureza, em vez de lutar contra ela. Deixei-me levar e esperei pela onda certa para sair para a terra. Ainda hoje recordo esta lição, sempre preocupada em provar algo a alguém, para ser mais aceito. Aprendi naquele dia que mais do que tentar provar aos meus amigos que era capaz, estava a provar a mim mesma que era capaz. Podia ver como as minhas inseguranças ainda me toldavam. Isto foi um episódio da infância. E quantos dos jovens hoje em dia não cometem, ou têm ideias de cometer ou de avançar para estas loucuras, para mostrar que são capazes. E vemos isso sobretudo nas redes sociais, para mostrar o melhor vídeo, o vídeo que chama mais a atenção, que agrada mais os outros. E às vezes estas situações não acabam bem. Esta poderia não ter acabado bem. e correu bem. E é uma de outros tantos relatos que estão aqui no livro, e que eu quero que encarem, não como um queixume, ou como um relato de uma história traumatizante, porque não é nada disso. É apenas um relato de memórias, uma narrativa, desta construção que eu tive até hoje, e que me faz ser a pessoa que eu sou hoje. e que quero que, de alguma forma, faça com que quem me ouve, ou quem me lê, perceba que o único caminho é o do autoconhecimento e de gostarmos de nós próprios, da forma como nós somos. Temos que nos conhecer, perceber os nossos defeitos, perceber as nossas virtudes, sobrevalorizar as nossas virtudes, e aceitarmos como nós somos. Porque não há outro caminho, não há outra forma. Eu poderia, às vezes perguntam-me, o que é que poderias dizer a alguém que está a te ouvir? Uma miúda, um rapaz que se cá não gosta dele, ou que se cá está a passar por uma situação menos boa. Não há nada que eu possa dizer. Não há nada que eu possa avisar. Porque todos temos o nosso caminho, temos todos que passar por determinadas situações para nos construirmos. Eu tinha que passar por tudo isto, e ainda há muito mais pelo qual tenho que passar. E são obstáculos importantes para a nossa construção. Agora, o que é importante é gostarmos de nós próprios. Olharmos para o espelho e vermos, além do patinho feio, ou deixarmos de ver o patinho feio. Porque há sempre um cisne ali. E somos nós que temos que o ver primeiro. Porque somos nós que vamos determinar até a forma como as pessoas vão gostar de nós, a forma como as pessoas nos vão avaliar, e até a forma como permitimos que isso aconteça. Somos sempre nós que determinamos, se gostarmos de nós. E este foi um caminho difícil, e acredito que para muitas das raparigas, e rapazes, e mulheres, seja. Mas somos nós que temos que dar este pontapé de saída para a aceitação e para uma vida feliz. Porque no fim é o que todos procuramos, é a felicidade. E cada um vai buscá-la onde acha que é melhor, ou à sua profissão, ou ao meio familiar. Enfim, cada um realiza a sua felicidade, ou encontra a sua felicidade das diversas formas. Mas gostarmos de nós é tudo. É fundamental. Portanto, é isso que eu também quero mostrar com estes relatos, com esta narrativa despida, como assim eu chamo, deste caminho. E queria terminar-vos a falar-vos, a ler-vos, aliás, mais uma passagem do livro, muito breve. E este livro tem muitos momentos, muitos momentos que foram importantes para mim. E há alguns que foi difícil voltar a eles. Foi muito difícil voltar a... Porque ao escrever, eu tive que viver novamente tudo isto. É impossível não voltarmos atrás, e não sentimos todas as emoções que sentimos. E confesso que foi difícil voltar a vivenciar tudo isto. Mas achei que fazia sentido. E ver este livro na minha mão, e lê-lo e rele-lo, como já o fiz diversas vezes, mostra que faz todo o sentido, fez todo o sentido eu fazer esta viagem lá atrás. Então, eu termino com mais este relato do meu livro, que diz assim, Por detrás da menina que veio de Ovar, por detrás da mulher reservada e discreta, como alguns me avaliam, está outra mulher, forte e de personalidade vincada, que apesar de não ter gostado de si em grande parte da caminhada, sabe o que quer e qual o caminho a seguir. Uma mulher que nunca deixou que a fizessem acreditar menos nos seus sonhos. Todos nós temos valor e um tremendo potencial para nos fazer valer neste mundo, mesmo que por vezes nos falta coragem para acreditar e para lutar por aquilo com que sonhamos e que nos faz felizes. E é isso. Leiam este A Meio Caminho e espero que gostem. Beijinhos.